Criado na campanha Lembra meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando o rosto estreladão Aquento a chaleira, quase no clare é o dia Seu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabear com o decada Vai te cá com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando no banhada Eu me criei chucre bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando o rosto estreladão Aquento a chaleira, já quase no clare é o dia Seu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabear com o decada Vai te cá com água pecada Eu formando um alombrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos bloqueada de carro No meu banco não estalo Eu sigo a minha camperiada E uma perda esressabiada Voa e me espanta o cavalo Quando o rosto estreladão Aquento a chaleira, já quase no clare é o dia Meu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabear com o decada Vai te cá com a cachorrada Lá no santo do capão Pois o fiar de um dambu Numa trincheira é o jacu Gritam sábia nas pitanga Eu venho na costa da sanga Berra, vaca e o bezerro No barulho do sincero Eu encontro os bois de canga Quando o bruxo estreladão Aquento a chaleira, já quase no clare é o dia Meu pingo de arreiro relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuta o brito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabear com o decada Pra te cá com a água pecada E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro E lá no piquete relixa o brito do soro O que é isso?